Vamos lá! Vamos lá! Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Maria do sim e do amor do ação, José, operário a serviço do pão. Jesus ocupado com sua missão, três vidas distintas num só coração. Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Se todas as mães em Maria se acharem, se todos os pais em José se espelharem. Se todos os filhos em Cristo se olharem, serão mais família quanto mais se amarem. Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e de fé. Saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Olá, paz e bem. Boa noite a todos. Bom estar com vocês nesta noite do dia 28 de junho, nos encaminhando para o final de mais um mês. Queremos desde já agradecer a sua presença virtualmente conosco quando nos reunimos para recordarmos as sete alegrias de Nossa Senhora. Para mim é uma grande alegria também, após um tempo distante daqui, nos reencontrarmos nesta noite para rezarmos. E vamos recordar as sete alegrias de Nossa Senhora. Alegrias de Nossa Senhora que também devem ser as nossas alegrias. Iniciamos este nosso terço das sete alegrias de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos cantando. Maria de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e 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 do Filho. As vezes eu paro e do Filho 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 e do Filho. Elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Você pode colocar aí também a sua intenção Quem gostaria que rezássemos E na primeira alegria, primeira alegria de Nossa Senhora Nós recordamos o anúncio do anjo a Maria Queremos trazer presente nesta alegria todas as gestantes Todas aquelas que aguardam para trazer ao mundo um novo ser Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por nós de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era num princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Levai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora das Alegrias Senhora da Penha Rogai por nós Na segunda alegria de Nossa Senhora Contemplamos a visitação de Maria Sua prima Isabel Queremos trazer presente Todas as equipes de visitação Todas aquelas pessoas Trabalham nessa importante equipe De visitar os doentes Os acamados Os enfermos Visita os hospitais Enfim Todas essas pessoas Nós queremos Nesta alegria Segunda alegria de Nossa Senhora Da visitação Trazer presente Todas essas pessoas E assim rezamos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu bom Jesus, perdoai-nos, trivai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora das Alegrias, Senhora da Penha, rogai por nós. Terceira Alegria de Maria. Na terceira Alegria de Maria, contemplamos o nascimento de Jesus e aqui queremos trazer presente todos os recém-nascidos, recém-nascidos do mundo inteiro. Então aqui rezamos por todos estes recém-chegados a este mundo. Rezamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e levai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorre principalmente que nós precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora das Alegrias, Senhora da Penha, rogai por nós. Quarta Alegria de Maria, quarta Alegria de Maria, recordamos a adoração dos reis magos, reis magos que vão adorar o recém-nascido, recém-nascido. E aqui queremos trazer presente todos os migrantes, todos os migrantes, todos os refugiados, né? Tanto os vivos quanto os falecidos. Nesta Alegria da adoração dos magos, queremos recordar todos esses nossos irmãos e irmãs, migrantes e imigrantes, refugiados também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora das Alegrias, Senhora da Penha, rogai por nós Quinta alegria de Maria Na quinta alegria de Nossa Senhora recordamos o encontro do menino Jesus no templo a mãe que reencontra com seu filho que havia desaparecido desaparecido, né, desaparecidos, então aqui queremos trazer presente também todos, todos nossos irmãos e irmãs desaparecidos de modo especial aqueles, aquelas famílias que conseguiram reencontrar com seu ente querido, com seu familiar desaparecido Aqui também trazemos presente todas aquelas pessoas, todos aquelas, todos os movimentos, né, que estão, que de fato trabalham com pessoas desaparecidas em busca de pessoas desaparecidas, né, é uma imensa multidão que trabalham nesses movimentos, né Sim, rezamos por todos estes e estas Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu por nós de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Meu bom Jesus, perdoai-nos e vai-nos do fogo do inferno e vai as almas todas para o céu socorre principalmente os que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora das Alegrias, Senhora da Penha rogai por nós sexta alegria na sexta alegria de Nossa Senhora lembramos Maria Maria que vê o seu Filho Jesus ressuscitado Maria que vê o seu Filho Jesus ressuscitado e aqui queremos pedir a ela que lá no céu lá no céu aconteça também esse grande encontro dos nossos entes queridos que nos deixaram que aconteça também esse grande encontro com ela lá no céu que os nossos entes queridos que nos deixaram tenham também essa grande experiência de reencontrar com Nossa Senhora lá no céu assim como ela se alegrou imensamente ao encontrar-se com seu Filho ressuscitado assim rezamos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu por nós de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e vai-nos do fogo do inferno Leva as almas todas para o céu Socorrei principalmente as que mais precisarem A vossa infinita misericórdia Nossa Senhora das Alegrias Senhora da Penha, rogai por nós Sétima Alegria de Maria Sétima Alegria de Nossa Senhora Recordamos a Assunção de Maria aos céus Levado de corpo e alma por um coro de anjos A grande alegria da Assunção de Maria Maria que sobe aos céus Para nos mostrar também, caríssimos irmãos e irmãs Que existe um céu à nossa espera A nossa espera E esta alegria também devemos manter Não nos esqueçamos Existe um céu à nossa espera Maria assunta ao céu Nos aponta Nos aponta Este céu que está à nossa espera E com toda certeza Lá também Ela nos aguarda Neste céu Assim rezamos Das intenções apresentadas De todos aqueles Que fazem parte da vida e missão Do convento da Penha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por nós que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto O vosso ventre Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do ponto do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora das Alegrias Senhora da Penha Rogai por nós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo Para mais vos agradecer Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida do Sura e Esperança Nossa, salve A vós brandamos e agradados filhos de Eva A vós suspiramos e menos chorando Este vale de lágrimas E após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos Nós vou ver E depois desse desterro Mostrai-nos a Jesus Bendito fruto vosso ventre Ó clemente, ó piadosa, ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Muito bom Sete alegrias Se tem sete dores Tem também as sete alegrias E a nossa vida Na nossa vida também Nós temos as dores e as alegrias Que de fato Mesmo diante das dores Não percamos de vista As alegrias também A vida se compõe de dores Alegrias assim Nós recordamos as alegrias Nossa Senhora Que nos aponta Que não devemos desanimar Jamais deveríamos perder De vista o céu E a chama da fé Da esperança Da confiança Jamais se apague Nas nossas vidas Nos nossos corações Bom tê-los conosco Muito bom Este reencontro Este reencontro, né Para juntos Rezarmos Bendizermos a Deus Por nos ter dado Maria por mãe E aqui neste santuário A invocamos como Nossa Senhora das alegrias A Senhora da penha Que Deus possa continuar derramando Muitas bênçãos e graças Sobre todos Sobre todos E aqui também Antes da bênção Antes da bênção É muito bom reencontrar também A equipe de transmissão Aqui também Já faço um convite Um convite a todos A partir de julho A partir de julho Toda última terça-feira do mês Diretamente Da paróquia Santa Clara De Colatina Nós transmitiremos o texto Toda última terça-feira do mês Às 19h Da paróquia Santa Clara Em Colatina Aqui no Espírito Santo Sermos transmitindo o texto Viu Então Deixar Fica aí o convite Fica aí o convite É uma forma também De nos reencontrarmos É nos reencontrarmos Muito bem Vamos Agradecidos a Deus Por mais este nosso encontro Junho que se encaminha Para o seu final 28 de junho Já Hoje E daqui a dois dias Junho Passa Passa Como sendo Uma página A ser virada Isso nos reencontrarmos E só nos resta dizer Senhor Muito 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 Obrigado E agora Nossa Mãe Nossa Senhora Das Alegrias Nossa Senhora Da Penha De São Francisco De Assis E de Santa Clara De Assis Dê sobre todos A benção Generosa Deste Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Uma santa E abençoada Noite A todos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Paz E bem Como é bonito Viver Em uma Família Como é bonito Viver A vida No amor O Pai A Mãe Os Irmãos A Família É um projeto De Deus Pai O Criador Família Arquitetura Divina Família Um projeto De Deus Família Arquitetura Divina Família Um projeto De Deus É igual Uma constelação A vida Em família São com estrelas Do céu Pais Filhos Iguals Iguas estrelas Sua luz Quanto mais Unida Mais brilho Vem Desse amor Dessa união Família 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 Arquitetura Arquitetura Divina Família Arquitetura Um projeto De Deus Deus Família Arquitetura Divina Família Um projeto De Deus Arquitetura Deus Abaçoe Senhor Amém Amém